Bom, e o uso das ferramentas de genética permite otimizar a produção e intensificar a produção de carne mais sustentável e com mais qualidade. Você vai entender melhor toda essa história acompanhando a reportagem da Caile Rodrigues. Para se ter uma pecuária eficiente é necessário ter o melhoramento genético, o meio ambiente e também mercado. São várias as vertentes. Eu estou com o Fábio Toral, ele que é professor da UFMG e ele que vai explicar um pouco mais sobre essas questões. Professor, são vários fatores aí que influenciam. Exato. A produção de carne é um processo bastante complexo. Nós temos vários insumos, desde a necessidade de uma estrutura para se produzir, onde nós usamos os recursos genéticos, até os insumos propriamente ditos, relacionados com nutrição, com sanidade, com reprodução e com genética. Que é um dos objetivos de se discutir hoje, aqui nesse curso. Na parte de genética, nós temos a possibilidade de usar várias ferramentas para a identificação do material genético de melhor qualidade e também para a transferência desse material genético dos rebanhos selecionadores, responsáveis pela identificação dos animais de maior potencial genético, para os rebanhos comerciais, que são aqueles que usam essa genética para a produção de carne e entrega dos animais nos frigoríficos que vão ser usados na nossa cadeia de produção de carne. E para que essa cadeia funcione de maneira adequada, nós precisamos ter a integração entre todos os elos, desde o consumidor, que estabelece as suas demandas, as suas necessidades, até o selecionador, que é aquele responsável em produzir as sementes que serão utilizadas nas fazendas comerciais para a produção de carne bovina. E todo esse processo já está evidente? O produtor, ele entendeu isso? Isso de que forma contribui para a pecuária brasileira? Bom, hoje nós temos iniciativas, nós temos projetos muito bem estruturados e nós temos empresas que dão suporte para esses processos dentro das fazendas. Nós temos empresas de gestão, empresas especializadas em nutrição, empresas especializadas na reprodução e também no melhoramento genético, que oferecem assessoria para que esses insumos sejam usados de maneira racional para que a gente tenha a produção de carne bovina sustentável, respeitando questões ambientais, questões sociais e naturalmente, questões relacionadas com o bem-estar animal e que gere lucro ao longo de toda a cadeia produtiva para aqueles que estão envolvidos. Muito obrigada, viu professor, pelas suas informações e destaques importantes aqui com a gente do canal do Boi. Informações importantes, necessárias para uma pecuária eficiente. De Campo Grande, Caile Rodrigues. De Campo Grande, Caile Rodrigues.